E aí meus amigos do YouTube, como é que vocês estão galera? Tudo beleza? Pessoal, hoje eu quero falar pra vocês o que eu fiz aqui pra melhorar a alimentação dos peixes. Eles passaram a comer muito mais, ou seja, eles passaram a engordar muito mais depois dessa mudança que eu fiz no sistema, tá? O que acontece galera? Eu moro na região sul, mas não numa região muito fria. Mas o que a gente sempre prioriza é o que que é? Deixar o sistema num local que pegue sol, né? Pegue bastante sol pra que a temperatura da água fique ali próxima aos 25 graus ou mais pra que assim os peixes comam bastante. Mas galera, eu sempre via que os peixes não comiam tanto. Por mais que eu deixasse exposto ao sol, que a água estivesse quente eles não comiam tanto como eu gostaria que eles comessem, né? E dessa forma, eles não cresciam tão rapidamente da forma também que eu superava, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma outra bombinha d'água auxiliar de 1500 litros, né? E eu vi que deu uma melhorada. Deu uma melhorada legal. Mas ainda não era suficiente. Aquela bomba d'água ali é de 4000 litros horas, tá? Ela parece que tá fraca e tudo mais, porém, ela divide ali, ó. Onde ela joga a água, nas camas de cultivo. Então, ela perde muita potência. Você que for fazer um sistema e colocar cama de cultivo, compra uma bomba d'água muito potente porque perde muita potência. Joga a água pra cima, dividir a água com cama de cultivo e voltar oxigenando, perde potência. E aí, galera, o que acontece? A minha bomba principal, o ano passado, ela deu um problema no cabo dela. Eu achei que ela tinha queimado, mas não, só foi trocar o cabo. Só que nesse período, eu comprei uma outra bomba, 6000 litros. E essa bomba chegou, eu acabei arrumando a bomba de 4000 e eu deixei de 6000 parada. O mês passado, eu decidi colocar de 6000 para rodar também. E, galera, eu coloquei ela aqui, ó, no lugar de 1500, com oxigenação mais top agora. E, meus amigos, foi show. Desde então, os peixes passaram a comer muito, 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 muito mesmo. Então, se vocês querem que os peixes se alimentem, ó, é oxigenação, galera. A gente fala muito temperatura. Claro, temperatura ajuda muito. Mas se você não tiver uma oxigenação top, eles não vão comer muito, tá? Eles vão comer o suficiente ali, mas para engorda, você precisa da oxigenação lá em cima. Eu tenho energia solar, o que eu vou fazer aqui agora? Como sobra, né, energia, infelizmente, eu estou com essa de 4000 e eu vou colocar de 1500 aqui para aumentar ainda mais a oxigenação. Porque agora eu tenho certeza que, dessa forma, meus peixes, eles vão conseguir chegar ali próximo a 1kg mais rapidamente, tá? Porque demorava demais, demais, demais. Então, meus amigos, fica essa dica para vocês aí. Invistam em oxigenação, tá? Coloque oxigenação, que dessa forma vocês não vão ter dor de cabeça para a engorda do seu peixe aí. Valeu, galera. Quem gostou, curte, compartilhe. Quem tiver alguma dica para dar, comenta para nós aí. Um abraço e até a próxima.